Os irmãos aqui da direita querem mais de Deus Somente aqueles que quiserem mais de Deus Pra que você tenha dele Deus precisa ter tudo de você Conseguir você que tivesse os teus olhos Se você deseja, talvez esse Espírito santo mais de tudo E se você realmente quer mais, muito mais de Deus Começa a pedir pra Ele Começa a pedir pra Ele Espírito santo, quero mais de Ti Espírito santo, quero mais de Ti Quero mais de Ti, Espírito santo Chega o alamane, seca o calamara, chora da raça O clemson verse, o calamara, chora da raça Já posso sentir a tua presença Neste lugar Já posso sentir O vento do Espírito Assombrar Vem me encher Vem me mudar Toda minha vida Quero te entregar Com o vento forte Vem sombrar Derrama a tua glória Vento do Espírito Sobra sobre nós 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 Vento do Espírito Vento do Espírito Vento do Espírito Vento do Espírito Sobra sobre nós Vento do Espírito Vento do Espírito Vento do Espírito Vento do Espírito Rede do Espírito Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, Mistimina, oh! Eu sou forte, Hum,呼, how youtube, O vento do Espírito sobra sobre nós 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 O vento do Espírito Santo sobra sobre nós Vem nos encher, Deus Vem nos encher, Deus Queremos ser mais cheios 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 Oh Deixa a ser uma vó, deixa a ser uma força Deixa a ser uma vez, na hora que eu era focada Quebra uma vez, na hora que eu era Puxa tudo que eu tinha chamado Cora com o nosso, nós somos ótimos Precure-se o seu amor Coração e lábem Sempre em mim, sempre em mim Enquirem ir ao chão Se você quer mais de Deus, irmão, levante suas mãos aos céus em redenção. Mão se levantada, quer dizer que você está rendido. Mão se levantada, quer dizer que você está rendido. E você quer realmente preservar o Espírito Santo. Hoje eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu aceito, eu aceito. Assim, eu vou lá. Como fizeste em atos apóstolos. Hoje, se você está rendido com a presença. O Espírito Santo é a sua pessoa encheida de lugar. Com a luta e de glória. É que as pessoas que estão em casa, que estão em tua presença. Qualquer coisa de fora. Quais os animais é a sua igreja, é a sua igreja. Mas elas estão cheias do Espírito Santo. Assim, eu vou lá. E se julgar com tua glória. Enche este lugar com tua glória. Enche este lugar com tua glória. Enche este lugar com tua glória. Enche este lugar. Música 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 Sonhos Sonhos